Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ser um amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos Me tirar do seu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Temida a sentir Se entrega pra mim Cavogue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao seu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero ser um amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos Me tirar do seu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não, não nega você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Temida sem ti Se entrega pra mim Cavogue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Amém Cale Beato Febet